Olá a todos, chegamos e está no ar mais um programa da Rádio Assembleia, programa que é apresentado pela minha colega, jornalista Cláudia Ribeiro e por mim, Odilon Araújo. Vamos aos destaques então de hoje. Operação Verão 2018-2019 terá 24 dias a mais. Trazemos mais um finalista do projeto Geração Atitude. Cartões de confirmação do Enem serão liberados hoje. Na entrevista recebemos o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani. E vem aí o décimo terceiro salário. E vamos começar falando dessa vez de Operação Verão. O governo do estado definiu que a Operação Verão 2018-2019 começa dia 21 de dezembro e termina em 10 de março, depois do carnaval. Serão 80 dias de atividades, 24 dias a mais do que no ano passado. As datas foram anunciadas nesta quinta-feira no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A operação será coordenada pelo chefe da Casa Militar, Coronel Maurício Tortato. Durante a Operação Verão, acontecem ações nas áreas de segurança pública, saúde, esporte, meio ambiente, entre outras. Sempre com foco na dignidade e na proteção de quem vive no Paraná. A operação envolve mais de 10 órgãos e secretarias de Estado. Até o dia 26 de outubro, todos os envolvidos devem enviar seus planejamentos à coordenação. Na saúde, por exemplo, as ações serão com o reforço das equipes de assistência médica e de enfermagem nos hospitais dos municípios do litoral, em unidades de pronto atendimento e no SAMU. Já no meio ambiente, o Instituto Ambiental do Paraná vai manter a análise da qualidade das águas, como ocorreu nas temporadas anteriores. O órgão também continua com as atividades educativas e de conscientização em quatro eixos. Resgate de animais marinhos, conservação da flora, combate ao tráfico de animais e abandono de animais domésticos. Além de fazer projetos de educação ambiental, principalmente com foco nas crianças. A Sanepar e a Coppel começam a fazer o reforço da estrutura para atender moradores e turistas. A empresa de saneamento também vai focar na limpeza das praias e em ações de educação ambiental, enquanto a Coppel vai manter o serviço de acesso à internet na orla. Já o Corpo de Bombeiros está contratando 40 novos guarda-vidas para a Operação Verão. O objetivo é contar com 800 profissionais trabalhando em todo o Paraná, buscando preservar a vida não só dos paranaenses, mas de todos os turistas. Pois é, a novidade deste ano é que a corporação vai implementar com a utilização dos drones. Com isso vai ser possível visualizar de forma, uma plataforma elevada, onde está a maior concentração de público. E também proteger aqueles banhistas que acabam sendo levados pela arrebentação. Sempre acontece, né? E o pessoal fica muito ligado para o nosso litoral do Rio de Janeiro. Bom, mudando de assunto, falamos do Geração Atitude 2018, é hora de darmos destaque a mais um dos 32 finalistas do prêmio nesta edição. Vamos falar dessa vez do projeto de lei que veio lá do pequeno município de Boa Esperança, perto de Campo Mourão. O autor é o estudante João Pedro Leal, de 16 anos, que está no segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Vicente Leporace. Pois é, o projeto que trouxe o João Pedro para a fase final do prêmio em Curitiba propõe a criação do programa Ética das Redes... Ética nas... Desculpa, Programa Ética nas Redes Sociais ou das Redes Sociais, né? Uma tentativa, de acordo com o autor, de evitar que situações de extrema exposição de outras pessoas sejam divulgadas e se espalhem nas redes sociais. Infelizmente, isso tem se tornado bastante comum. Infelizmente. Hoje, de fato, a propagação de vídeos com informações verdadeiras ou não, a propagação de vídeos com cenas de violência, por exemplo, ela é muito rápida nas redes sociais. Com o projeto, o estudante João Pedro quer mais conscientização, principalmente dos jovens. Para ele, por exemplo, não é correta a divulgação de cenas de acidentes em que as vítimas, às vezes, aparecem. Nesses casos, é uma exposição desnecessária no momento de total vulnerabilidade dos envolvidos nesse acidente, por exemplo. Quem coordenou o projeto apresentado pelo João foi a professora de filosofia dele, a Maria Cristina Garofalo. No texto apresentado, está prevista a organização de um calendário de atividades em busca de mais conscientização sobre o assunto nas escolas públicas e particulares. Também debates, seminários, apresentação de relatórios de pesquisas sobre o tema e a realização de campanhas institucionais que expliquem aos estudantes as consequências de algumas publicações e que detalhem também os limites que devem ser respeitados na internet. Bacana essa ideia, hein? Em novembro, o João Pedro e os demais finalistas do prêmio estarão em Curitiba para participar da Caravana da Cidadania. Além de conhecer alguns pontos turísticos da nossa capital, os finalistas terão a oportunidade de conhecer a Assembleia Elixos Nativa, o Palácio Iguaçu, o Palácio da Justiça e o Ministério Público Estadual. O Geração Atitude é um projeto desenvolvido em parceria pela Assembleia, pelo Ministério Público, Poder Judiciário, Secretaria Estadual da Educação e também a Assessoria Especial da Juventude do Governo do Estado. Daqui a gente deseja boa sorte a todos. Boa sorte mesmo. Trocando de assunto, vamos falar do Enem. Os cartões de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, de mais de 5 milhões de inscritos, serão liberados hoje pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Com o documento que pode ser obtido na página do participante, será possível verificar o local onde cada candidato fará as provas. A recomendação do governo é que cada estudante conheça o melhor trajeto para chegar ao local sem entrevistos. Além do lugar, o cartão também indica número de inscrição, data e horários das provas, detalhes sobre atendimentos e recursos de acessibilidade, se caso tenha sido solicitado, e o idioma estrangeiro escolhido. A orientação do INEP é que, havendo algum problema, um dado errado, por exemplo, que o estudante entre em contato com os canais de atendimento do Ministério da Educação pelo telefone 0800-616161 ou pelo link Fale Conosco no site da pasta para que a demanda seja verificada. É importante lembrar que o governo decidiu manter o início do horário de verão, que começará no primeiro dia de prova do Enem, 4 de novembro. O MEC recomenda que os estudantes entrem no ritmo do novo horário, dormindo uma hora mais cedo, cerca de uma semana antes, para não serem prejudicados na hora da prova. As provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro em todo o país. No primeiro dia do exame, 4 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagem, ciências humanas e redação. A duração será de 5 horas e meia. No segundo dia, 11 de novembro, haverá provas de ciências da natureza e matemática. Os estudantes terão 5 horas para resolver as questões. É, e agora mudando totalmente de assunto, né? Mas bem bacana o assunto, cultura, né, Odilon? Exatamente. Chegou a hora da nossa entrevista. No estúdio, aqui temos o prazer de receber o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fian. Seja muito bem-vindo, secretário. Agradeço a vocês dois pelo carinho e por ter essa oportunidade de poder falar da minha pasta e falar um pouco mais de cultura. Então, estamos chegando aí ao fim de uma gestão, né? O senhor ficou por 4 anos na pasta e, primeira pergunta, eu queria saber assim, quais foram as principais realizações nesse período, nesses 4 anos e os principais desafios também? Olha, o principal é dizer que eu fui o primeiro secretário de Estado da Cultura ligado à cultura, né? Todos os outros eram ou jornalista, advogado, enfim, professores. Eu sou uma pessoa da área já há 39 anos, eu completo 40 anos de carreira no teatro ano que vem. Então, eu entendo um pouco da área, eu pude conversar com a classe artística de uma maneira geral e entender a demanda. É uma demanda reprimida muito forte e a gente conseguiu, ao longo desse tempo, colocar o nosso trem nesse trilho, né? Eu tenho muita coisa para fazer. A gente conseguiu boas realizações, conseguimos quebrar vários paradigmas, mas ainda tem muita coisa a ser feita na área da cultura. Por exemplo, aí, o que dá para destacar? Eu acho que, assim, o Paraná era o único Estado, antes de eu entrar, que não estava alinhado ao Sistema Nacional de Cultura. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o Estado no mapa da cultura do Brasil. A segunda coisa, o Paraná não tinha o Plano Estadual de Cultura aprovado. Que foi aprovado aqui, inclusive, né? Foi aprovado na Assembleia. Foi importantíssimo o apoio que eu tive dos deputados o tempo inteiro. Desde que eu assumi, os deputados estiveram do meu lado e colaboraram muito para que a cultura crescesse mais. Com isso, com o Plano Estadual aprovado, a gente conseguiu fortalecer a formação cultural do nosso Estado. E aprovamos o Programa de Fomento de Científico à Cultura do Estado. Conseguimos recursos. Na história do Paraná, isso é um avanço gigantesco. Nunca teve esse investimento. A gente vai fechar a gestão com 60 milhões de reais investidos em cultura. Nos quatro anos. Nos quatro anos, isso só no Programa de Fomento de Científico à Cultura do Estado. No Profice. Fora o investimento normal do Estado. Só para abrir um parênteses aí, na prática, o que mudou? Como era antes? Antes não tinha nada. E o que foi possível realizar na prática? De eventos, por exemplo? Não, por exemplo, o Programa de Fomento de Científico à Cultura do Estado é um programa de renúncia fiscal. As empresas que pagam em CMS, elas podem destinar esses recursos para projetos culturais nas dez áreas. O que a gente fez? A gente teve um cuidado e uma atenção especial para o interior do Estado. Então, cidades com menos de 150 mil habitantes, nós destinamos 60% desse valor. Isso nunca aconteceu na história. Menos de 50 mil? Menos de 150 mil habitantes, foi 60% do valor de 60 milhões. Quer dizer, isso é fantástico, né? Isso nunca teve na história do Paraná. Os outros 40% foram destinados para cidades com mais de 150 mil habitantes. A Oficina de Música de Curitiba está sendo realizada agora com o dinheiro do Profice. A Bienal Internacional de Curitiba está sendo realizada com o dinheiro do Profice. O Festival de Teatro de Curitiba, enfim, e fora as outras ações que acontecem pelo Estado inteiro. Isso nunca aconteceu. Eu fico muito feliz de ter propiciado junto com o governo do Estado e a própria Assembleia, porque é uma lei, a gente conseguiu realizar isso pela cultura do Estado do Paraná. Podemos destacar também que esse valor que você citou nos últimos quatro anos foi um valor, imagino eu, que nunca destinado nessa quantidade para a pasta cultural. Não, nunca foi destinado. Nunca foi destinado. Mas é o que eu falo sempre, né? Como eu sou da área, eu tenho que lutar pelos meus pares. E isso é muito importante. O fato de eu ser um artista e a partir do dia 1º de janeiro eu volto para a minha carreira só, exclusivamente, eu quero encontrar com os meus colegas nas ruas e no Estado inteiro e olhar de frente e eles vão ter a certeza que eu fiz o que podia pela cultura do Estado do Paraná. Foi anunciado também, né? Apesar de não ser da cultura, né? As obras de preservação da Escola de Música e Belas Artes. Você pode comentar também? Esse assunto deu bastante pano para a manga, né? Deu uma discussão grande na internet, porque a internet virou uma terra de ninguém, né? Todo mundo fala o que quer ser isso. Um fórum gigante de discussões também. É um fórum que, às vezes, as pessoas não têm a informação exata e começam a emitir opiniões sem ter essa afirmação exata. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas. O prédio da Escola de Música e Belas Artes, que fica ali na Emeliano Perneta, é o prédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. É um prédio antigo, é um prédio histórico. Não é um prédio tombado, mas é um prédio que está numa região muito perigosa da cidade. É uma região difícil, né? É uma região que a gente não consegue estacionar ali perto. Quer dizer, tecnicamente, falando sinceramente, para uma escola funcionar, não é ideal hoje no mundo que a gente vive. Mas é um prédio que os artistas têm esse carinho muito grande, esse apreço muito grande. Então, o governo do Estado, agora, a governadora Cida Borghetti, determinou que seja feita a reforma desse imóvel. Só que agora a gente depende da próxima gestão do próximo governo para que esse prédio seja reformado. Mas, paralelamente a isso, o Centro de Convenções de Curitiba foi colocado à venda recentemente e eu lutei muito para que isso não acontecesse. Por quê? Porque lá no Centro de Convenções tem um teatro maravilhoso de 1.500 lugares, que é um teatro único que foi o antigo Cine Vitória. E eu conversei muito com a governadora Cida Borghetti e implorei para ela para que não vendesse aquele imóvel, para que a gente resgatasse aquele teatro, para que a gente resgatasse aquele espaço como um espaço cultural. E, graças a Deus, eu consegui. Só que, para a cultura manter aquele imóvel inteiro, é utópico. Nossa pasta não tem um orçamento para manter mais um espaço como a gente tem, por exemplo, o Teatro do Aira, o Museu Ascarni e a Maia, seria mais um grande empreendimento para a cultura. E nós negociamos com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o prédio da frente, que são quatro andares, é um prédio muito bom, com várias salas. Ali vai funcionar uma parte da Escola de Música e Belas Artes e do curso de cinema. Então, vai ser uma parceria cultura e ciência e tecnologia. Então, a Embap não está sem sede. Tem uma sede nova agora, a partir de 2019. E, com relação ao prédio histórico, eu acho que ele tem que ser reformado, eu acho que ele tem que ser devolvido. Porque a gente que faz cultura depende da Faculdade de Música e Belas Artes. É uma faculdade extremamente importante para a cultura do Estado. E tem que ser preservada. É um imóvel histórico maravilhoso, enfim, todo o que todo mundo já sabe. Eu até ia, você destacando, como artista, ocupando essa pasta aí, eu até ia perguntar o que você chegou a ouvir de alunos, de professores da Escola de Música e Belas Artes. Porque, historicamente, só para a gente citar a classe artística do Paraná, a fundação da escola, se não me engano, em 1949, desde 1951, os estudantes... Os principais nomes das artes do Paraná passaram por lá. Justamente. E os estudantes, eles têm como os primeiros aprendizados, as primeiras notas musicais, ouvindo naquele endereço ali, né, da rua Emiliano Perneta. Quer dizer, para os velhos músicos da cidade, passar pelo Emiliano Perneta e não ouvir aqueles acordes, aquele barulhinho de música ali, misturado ao som da cidade, dá uma saudade. O que vejo que é triste também, por relato de vários artistas, a pichação absurda que vemos hoje naquele edifício. Agora, eu queria saber o que você ouviu de professores e alunos sobre esses oito anos que eles deixaram a sede, essa sede principal aí, para se espalharem por três sedes que também estão no centro da cidade, mas em edifícios que são alugados, que são, segundo eles próprios, alunos e estudantes. Não são especiais, não são preparados para receber. É, uma situação meio que no improviso, né? Então, eu queria saber o que você ouviu. Na verdade, assim, eu fiquei muito próximo de tanto dos professores como dos alunos, algumas pessoas específicas dessa área e eu sinto esse carinho pelo imóvel, né? E eu acho muito importante esse olhar que a cultura tem que ter e a ciência e tecnologia tem que ter com esse espaço. Agora, sendo bem sincero para você, eu acho que falta um pouco de vontade política, às vezes, para que as coisas aconteçam, né? Um pouco mais de vontade de olhar para a cultura com um olhar mais atento. E, assim, hoje em dia, em função do que está acontecendo pelo Brasil aí, e as pessoas acham que os artistas todos dependem da Lei Ronet, a Lei Ronet passou a ser a vilã da cultura, não é bem por aí, quer dizer, eu tenho 40 anos de carreira, na minha história eu consegui fazer um projeto só pela Lei Ronet. Quer dizer, é muito difícil a gente ter acesso à Lei Ronet. São os grandes artistas globais que têm esse acesso à Lei Ronet. Então, a gente acaba sendo relegado a segundo plano. E a cultura pode mudar a história de um país. Na Europa e nos Estados Unidos, eles já pensam assim. O Brasil precisa dar esse passo maior. Mas tem também aqui, né, a Lei Municipal também. A gente recebe, a gente tem recebido aqui no programa, muita gente que livra, né, que faz por meio da lei, né? Sim, a Lei Municipal é uma conquista da classe artística desde a década de 90. Eu ajudei a formatar essa lei. Eu ajudei a fortalecer essa lei como presidente do sindicato que eu fui durante muitos anos. Então, assim, nós temos hoje três mecanismos, municipal, estadual e federal. No mecanismo federal, que é a Lei Ronet, nós conseguimos, junto ao governador Beto Richa, na época que ele estava à frente do governo do Estado, a gente conseguiu que as estatais destinassem os recursos de Lei Ronet, especificamente para projetos paranaenses, administrados pela Secretaria da Cultura. Então, essa foi uma vitória muito grande que a gente teve. Isso também já é uma realização, né? Exatamente. A gente fortaleceu muito a cultura do Estado ao longo desses quatro anos, também graças a esse incentivo da Lei Ronet. Nesse final dessa gestão, eu queria perguntar, assim, o que você deixaria como legado aí para quem for assumir a pasta da cultura como desafios, né? Sempre, a cada ano, novas situações surgem, novos desafios surgem. O que seria uma tarefa importante aí para o próximo secretário da Cultura que assumisse essa pasta? Eu acho que a primeira coisa que o próximo secretário tem que ter é o olhar atento por todas as áreas. Área de Música, Literatura, Artes Plásticas, Design, Gastronomia, Arte Popular, Teatro, Dança, Ópera, enfim, são as áreas da cultura que tem que ter essa atenção especial. O Plano Estadual de Cultura, ele define as ações do governo pelos próximos dez anos. Então, se o próximo secretário não quiser inventar nada, quiser fazer o serviço de casa, é só ele cumprir o Plano Estadual de Cultura. Seguir o Plano Estadual de Cultura, que não vai ter erro. Até porque ele passou também por algumas transformações aqui na própria Assembleia, né? Não só na Assembleia. Veio emenda, o pessoal da sociedade participou também, da classe. Para desenvolver esse plano, a gente circulou o Estado inteiro. O Estado inteiro ajudou a formatar esse plano, certo? Foi desde a iniciativa privada, desde a sociedade civil organizada, o Estado, os artistas, todo mundo colaborou na execução desse plano, na criação desse plano. Agora é executar. Se executar o Plano Estadual de Cultura, não vai ter erro, vai funcionar direitinho. E é claro que o próximo governador destine mais recursos para a cultura. Essa é uma expectativa da classe artística, né? O tempo inteiro, a gente tem esperança de ter um governante que tenha esse olhar mais atento. Com relação à Escola de Música e Belas Artes, na sua opinião, aquele edifício precisa voltar, precisa ser restaurado de fato? Houve um plano para restauração? Acabou que não aconteceu essa restauração? Eu fiquei sabendo disso recentemente também, né? Porque no tempo que eu estive à frente da Secretaria, ninguém me procurou com essa demanda. Primeiro, porque não é da minha Secretaria, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Quando me procuraram para falar sobre esse assunto, eu fiz questão de ir lá olhar o imóvel. Isso foi recentemente. Então, talvez, se tivessem me procurado no início da gestão, eu teria lutado com mais força. Como, graças a Deus, eu sou muito feliz em dizer que nem o governador Beto Richa e nem a Cida Borghetti disseram para mim não em nenhum dos pedidos que eu fiz. Isso eu tenho orgulho de dizer. Tudo o que eu solicitei para o governador Beto Richa e para a governadora Cida Borghetti, eu nunca recebi um não dos dois para a área da cultura. Então, eu me sinto um privilegiado, eu me sinto feliz de ter estado à frente dessa pasta com duas pessoas que me ajudaram na área cultural. E a importância de ter um técnico, né? Porque se dizem, ah, é bacana ter um secretário técnico. Porque isso é importante, né? Isso ajuda, né? Eu acho bem importante. Porque você sabe ali, né? Na fonte, está na fonte ali, né? Exatamente. E assim, a gente tem outros secretários que passaram junto, que trabalharam comigo junto nesse período, que eram técnicos e que entendiam das suas pastas. Eu acho isso fundamental. E ainda falando do centro de convenções, o teatro que eu falei, que fica no fundo, a gente conseguiu batizar o nome do teatro como Teatro Mário Schoenberger, que foi um dos maiores atores do Paraná, um nome extremamente importante na cultura do estado. E o nome dele foi acatado por unanimidade. Então, aquele teatro se chama Teatro Mário Schoenberger. Outra pergunta sobre a Bienal Internacional de Curitiba. Você participou da abertura. Estamos nesta segunda-feira, já começando a semana, com grandes programas aí para esse evento. Eu queria que você destacasse o que temos nessa Bienal. A Bienal, ela é um evento muito importante hoje para o Paraná, e já considerada um dos principais eventos do Brasil. A Bienal Internacional de Curitiba, ela se consolidou. São 25 anos de história. É uma edição comemorativa. Ela até foi antecipada para que pudesse comemorar esses 25 anos, agora em 2018. É um evento muito consistente, com grandes artistas, com grandes curadores, em todos os espaços da cidade. Então, é um evento que a gente tem que valorizar e as pessoas têm que assistir. A última edição da Bienal, nós recebemos um milhão de visitantes em todos os espaços. A população de Curitiba, quase metade foi curtir a Bienal. O que você destacaria das tantas atrações que temos? Eu acho uma coisa muito interessante que está acontecendo na frente do Museu Ascarnia Maia. Tem uma artista argentina, infelizmente eu não vou lembrar o nome agora, porque são tantos artistas, mas ela está plantando, ela está fazendo uma exposição diferente, com uma plantação de soja na frente do Museu Ascarnia Maia. Sai da rota, né? Sai completamente da rota. Eu acho que vocês vão gostar. É uma ideia muito legal dessa artista argentina. E aproveitando para destacar os eventos que acontecem pelo interior, acabamos de acompanhar, que foi realizado no interior, na cidade de Guarapuava, segunda amostra paranaense... De arte popular. E eu queria que você fizesse um balanço, o que aconteceu por lá, o que que... Isso é uma das demandas reprimidas que eu falei. A arte popular do Paraná é muito forte, é muito contundente, e foi abandonada, totalmente abandonada. Nós temos o Fandango, nós temos a Congada da Lapa, a gente tem grupos de indígenas fortíssimos no Paraná. Então, o que aconteceu? Eu sentindo essa necessidade, eu acabei criando essa amostra ano passado, fizemos no Museu Ascarnia Maia, foi um sucesso muito grande, e repetimos. Aí nós quisemos descentralizar. Aliás, foi uma das ações mais fortes que eu fiz na minha gestão, foi tirar um pouco o foco de Curitiba e trabalhar mais com todo o estado do Paraná. E aí, essa amostra de arte popular, teve os índios caigangs esse final de semana, essa semana inteira, teve a escola, a banda de música caipira, de viola caipira, teve o Fandango com o Mestre Brasílio. Enfim, a gente tem muita gente boa no Paraná, a gente tem arte popular nossa, é muito forte. O Fandango caissara, a região de Paranaguá tem que ter um olhar especial. Ainda tem muita demanda reprimida desse setor, muita, muita. E são artistas que têm público e precisam do palco. E precisam do apoio do estado. Exatamente. O Fandango precisa do apoio do estado, senão ele vai acabar. E qual que é? A Congada vai acabar se não tiver o apoio do estado. E esse apoio tem que ser muito mais forte, tem que ter mais secretarias envolvidas. A Secretaria da Educação é importantíssima nesse processo. Porque se nós não levarmos o Fandango, a Congada, para a escola, a gente vai acabar com essa manifestação cultural, que é muito importante e é histórica para o nosso estado. E qual que é, já que está formando, a importância de se investir mesmo em cultura? Porque a cultura, às vezes, fica tão para o segundo plano. Porque a cultura, antropologicamente falando, ela faz parte da nossa existência. A gente não vive sem música. Você acorda de manhã, você tem vontade de ouvir música. Você tem vontade de ler um livro. Você gosta de ver um bom filme. Você gosta de ir ao teatro. Quer dizer, isso faz parte. Isso é uma motivação para a nossa alma. A cultura ajuda a formar cidadãos melhores. As crianças que têm acesso à cultura desde pequenas, elas crescem cidadãos melhores, mais conscientes. Então, quanto mais consciente a gente consegue fazer a cidadania, melhor a gente vai ter a população mais preparada para o que pode vir por aí. E o Brasil está mudando. A gente está quebrando esse paradigma de que o Brasil não gosta de cultura. A prova é que a gente consegue esse crescimento maior. Hoje, Curitiba, não sei se vocês sabem, é a cidade que mais consome cultura no Estado. No Brasil? No Brasil. É a cidade que mais vai a museu. É Curitiba. É o Paranaense. Então, quer dizer, a gente tem uma força muito grande. O que precisa é só o governante. Tem o público, né? Tem o público aí, ávido por cultura. E a cultura faz bem mesmo. Pode ter certeza disso. Maravilha. Tá certo. Fiane, muito obrigado pela sua presença. Eu quero só fazer uma divulgação que a gente vai fazer agora, o mês da Consciência Negra. Que é um tema muito importante, é um tema muito forte. E a gente teve esse olhar desde que eu entrei. Já é o quarto mês da Consciência Negra que a gente faz. No dia 20 de novembro, a gente vai fazer um encerramento maravilhoso no palco do Guairão. Eu estou trazendo a minha amiga Sandra de Sá para cantar com cantores negros do Paraná. Então, vai ser uma grande celebração. Vamos homenagear dez pessoas, dez personalidades afro-paranaenses que foram importantes na construção da cidadania do Estado. Então, é um momento único e vocês todos estão convidados. Entrada franca. Merece um destaque que você criou, né? Essa data aí. Eu queria que você também destacasse isso aí, que foi uma das realizações. É, o mês da Consciência Negra, a data da Consciência Negra sempre foi muito deixada de lado pelo Paraná. E até consideravam o Estado do Paraná um Estado preconceituoso. E não é verdade. Eu acho que faltava, repito, vontade política de alguém que está sentado à frente da pasta. Não, vamos fazer. Nós temos que fazer isso. E eu fiz. Criei o mês da Consciência Negra em 2015. Estamos fechando a gestão no quarto evento. E esse evento promete ser ainda maior. Ano passado, nós fizemos no Palácio Iguaçu a entrega do prêmio para dez mulheres que se destacaram, mulheres negras. E foi emocionante. Foi lindíssima. A nossa amiga Dulcine recebeu. Foi muito especial, elas entrando no Palácio Iguaçu, pela porta da frente, mostrando a dignidade da mulher negra. Então, isso foi muito legal. E agora, esse ano, a gente fecha com chave de ouro esse mês da Consciência. Vai ser a grande ação nossa para fechar a gestão. Vão ser quantos dias especiais aí desse? Ah, o mês inteiro. Tem ações pelo Paraná inteiro. Todas as cidades. Por causa do nosso Conselho Estadual de Cultura, a gente tem representantes em todas as regiões do Paraná. Então, todo mundo está muito envolvido com a gente. Graças a Deus, a gente criou uma unidade muito forte da cultura do Estado. A gente está unido. Isso é muito importante. Está certo. Maravilha. Secretário, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado a vocês dois. Obrigada. Para quem acompanhou, pegou pela metade da nossa entrevista, hoje conversamos com o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani. Ele fez um balanço dos quatro anos à frente da pasta, falou sobre os desafios ainda, dos quais a área precisa. E, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela sua participação. E eu quero agradecer publicamente aos deputados do Paraná, que sempre, sempre, estou fazendo média, não, não precisa, sou artista, sou ator. Primeiro de janeiro eu volto para o palco continuar trabalhando na minha carreira. Os deputados sempre foram muito atentos à cultura do Estado e sempre colaboraram muito para que a cultura crescesse no Paraná. Então, meu agradecimento público a todos os deputados que nos ajudaram. Ok, valeu. Muito legal. Vamos fazer uma última notícia, uma notícia boa, né, Odilon? Fim do ano mais próximo e muita gente na expectativa, né? Afinal, o 13º chega também e é o alívio nas contas para muitos brasileiros. Pois é, o 13º este ano deve ser o responsável pelo acréscimo de R$ 211 bilhões e R$ 200 milhões na economia do país. Corresponde a aproximadamente 3% do PIB e vai beneficiar aproximadamente R$ 84,5 milhões e R$ 500 mil brasileiros, quem está no mercado formal e também aposentados, pensionistas e empregados domésticos. São estimativas do Diese, né, 57% dos beneficiados com esse dinheiro a mais no fim do ano são os trabalhadores do mercado formal. Aí fica um aviso, né, dos especialistas, inclusive, para todos os beneficiados é momento de utilizar esse dinheiro com consciência. Quitar débitos, por exemplo, é uma das dicas principais. Momentos de economia em espera, com tantas mudanças no país, são momentos para se tratar com muita responsabilidade o nosso dinheiro. E com essa dica aí dos especialistas, a gente se despede do programa de hoje. A vocês, muito obrigado pela companhia. Pois é, você gostou do programa? Gostou da entrevista? Então entra no www.alep.pr.gov.br. A entrevista com o Fianne vai estar em áudio e também em vídeo, né, na TV Assembleia. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.